Ah, esse bioma não tem nada! Eu juro que eu já vi esse lugar há muitas vezes, já vi essa colina, já vi esse matinho, mas uma coisa é que todos os porquinhos são tudo igual! Você, me diz algo! Ah, as abelhas estão morrendo muito rápido! Viu? É igualzinho você! Esse mundo é tudo igual! Oh, o pedacinho de bacon é único, tá? Ele foi amaldiçoado pela bruxa! Sim, eu lembro! Ele ficou doidão e assassinou todos aqueles aldeões na vila! Olha só pra vocês inventando essas mentiras sobre mim! Eu juro que quando aprender a fazer uma espada eu vou... Matar! Droga! Ei, olha lá! É uma vila! Uau! Plantações! Casas! Quietinhos! Vou te falar, nossa casa é um lixo em comparação a essas aí! Saudações! Bem-vindo à nossa vila! Mas esse porquinho tá meio estranho! Tem uma coisa em cima da cabeça dele! O que é isso? Oh, vai cuidar da sua vida, Taturana! Cenoura, 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 cenoura! Senhor, a gente pode fazer o grande banquete em sua homenagem! Olha, eu não curto muito cenoura! Ah, esmeraldas, perninha de ferro... Uh, batata! Adoro batata! Ah, ai, oi! O que faz aí? Ah, nada! Apenas admirando o design de interiores! Cama amarela! Ótimo para encobrir acidentes, certo? Olha aqui, hein, fazendeiro! Essa grama aqui tá seca demais! Foi o meu bisavô que plantou essa graminha, tá bom? Ah, esse cara já deve tá morto aqui nessa grama! Quer saber? Eu gostei da vila! Eu até me vejo morando aqui! Tem um monte de comida, gatos fofinhos e piloteiros invadindo! Piloteiros invadindo? Foi culpa desse pedaço de bacon amaldiçoado! A culpa é toda do bacon! Rápido, pra dentro! Ai, Deus, tamo indefeso! Joga os gatinho! Não se preocupem, estou com o arco! Errei! Ai, meu Deus, eu só consigo mover meus braços desse jeitinho! Ei, seus estranhos! Eu acabei de ler na nossa biblioteca que esse leite vai combater esse feitiço do mal! Vai, bebam! Vocês ouviram! Vamos beber! Bebe, 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 bebe! Seu gato idiota, me dá o leite! Tá funcionando! A maldição tá indo embora! Os pillagers não estão nascendo mais! Só mais uma flechinha e acabou tudinho! A gente conseguiu! O leite nojento salvou um dia! E eu acho que eu não tô mais amaldiçoada! Tu falou leite de traseiro? Nunca mais vou matar vaquinha só se eu tiver com fome! Ou se ela me olhar meio feio! Em honra por ter salvado a nossa vila, Nós vamos dar as esmeraldas que estão dentro dos nossos baús! Espera um pouco! Eu vou lá buscar! Gente, bora sair de fininho antes que eles vejam que eu roubei tudo! Tu já sabe agora! Se você encontrar uma vila, o que você vai fazer? Você vai roubar ela todinha! E não vai esquecer de nada! Que nem você não vai esquecer de deixar teu like! E se inscrever nesse canal! Não esquece! Tchau! Obrigado.